Que lugar você já conheceu na Europa, Blogueirinha? Ah, eu já fui pra... Tem uma lista enorme. Você me acompanha, você sabe, né? Sei, claro. Não, França, vou falar pelo país mesmo. França, Alemanha, Espanha, Portugal... E aí, qual o nome daquele, gente? Irlanda, você tá morando agora. Não, a Irlanda, né, que eu moro na Irlanda. Suíça, que é... Suécia. Não. Com B, Bélgica? Bélgica, Bélgica. E foi isso. Caramba, que desjada, né? Vocês vai viajar, nossa, que mochileira. Que mochileira. Mochileira. Uau, uau. Você aprendeu? Você dorme em hostel? O quê? Claro que não, não. Não, né? Minha mochila é bem... É quarto de hotel mesmo, gente. Tá, tá. Só mochila? É. Deixa eu chamar nosso próximo convidado? Chora. Pra interar nessa história de viagem? Bora. Venha, Christian Figueiredo. Ai, meu Deus. Olha ele. Olá, olá, olá. Estamos conversando sobre... O clima tá bom na mesa. Viagem. Você viu? Ontem tava briguento, o clima. A blogueirinha tava um pouco mais... A blogueirinha tava bolada que ela não entrou na TV ontem. Ante ontem. Ante ontem. É que hoje a Ana Clara foi super amiga comigo. Ela... Não sério, no camarim. Ela me ajudou, perguntou, me fez carinho, entendeu? Aí ela bateu um texto assim comigo pra eu falar, sabe? E ela saiu super bem, não foi? Saiu muito bem na TV hoje. Saiu, saiu, gostei. Nem pareceu nervosa. Tava desenvolta. Sim. Arrasou, arrasou. Bom, já que vocês dois estão aqui, vamos fazer o nosso quadro maravilhoso. Meu Deus, Paulo. Pimenta no dos nossos convidados é refresco. Nos nossos convidados, mas eu falei no dos nossos que faz mais sentido. Zuei. Olha, a gente tem umas perguntinhas aqui, mas eu não vou falar pra vocês comerem nossos chicletinhos, porque todo mundo gosta. Então se não quiser... Ela não gostou não, tá? É. Não, depois ele fica gostosinho. Se não quiser, é aquele que você fica com a cara assim, ó. Ai, eu comei isso aqui ontem, hoje é esse. E tem isso aqui com a cabeça de abóbora. Vamos lá. Vou pegar um verdinho, que é a minha cor. Vamos começar com você, Christian. Você já fingiu gostar de alguma banda só pra agradar um crush? Já, lógico. Já? Lógico. Lógico. Eu também. Gente, mas eu sempre fui assim, sabe? Aí tem que comer o chiclete? Não, se você não quiser responder, você come. Ah, não. Tá respondendo. Entendeu? Comi. E você, Ná? Comi. Não quer responder? Ah, mas já. Já, gente. Ela só queria comer. Ela só queria comer o chiclete, tudo bem. Já, eu era mais nova. Nossa, fingia várias coisas pro crush, assim, pra agradar ele. Sério? Eu era muito novinha, era ruim. Não, mas era bem assim, com meus primeiros namoradinhos, sabe? Pra dar aquela agradada. Aí, colocar o mesmo lookinho que ele, vibes. Ai, que fono. E teu boy de agora? Você fingiu que gostava das músicas dele? Meu boy de agora. Amiga, eu sempre gostei. Beijo pelo... Restart, gente, na veia. E hoje sei, 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 não importa mais do que não vai, vai, vai voltar atrás do que... Eu gostava daquela. E eu vou te esperar. Ai, eu tô triste. Ai, adoro. Essa é mais... Aonde quer que eu... Adorava. Eu conheço o Pedro antes da Restart, né? Mentira! Eu não sei se ele ser famoso, cara. Ai, mentira, tá inventando. Tudo por Deus. Sério? Era C4. Era uma banda antes da Restart, quando eu conheci ele. Gente, eu adorava a Restart. Eu também. Adorava. Aquela, e eu quis escrever. É essa? É essa, vou te esperar. É deles, não é? Não é do Ciccine. Não, não fala isso, não. O quê? Não, gente, isso aí já foi. E eu vou falar uma curiosidade. Ai, tem briga? Ai, Ana Clara. Não, a galera adora criar briga. Por quê? Caramba. Ai, não sei. Não, de Ciccine, Restart. Ai. Matinha, matinha. E essa ia passando pra ela sempre falar, né, Ana? Tinha comparação, tinha a coisa de, ai, com as coloridas, não tá inventando o outro. Mas Ciccine, Restart. Mas a indústria, vem. Mas você não acha que era um pouco da indústria, não, de vender essa rincha pra sempre fomentar também? Ai, ao mesmo tempo, fala mal, fala bem. Sabe de mim? O Pedro te falou isso? Ah, eles falaram isso? E hoje sei, sei, sei. Que papo caótico. O que o Pelu falou? O Pelu falou que odiava Cine, o quê? Não, eu sei. Eu perguntei, ela falou, aham. E o mais legal é que passaram 10, 12 anos, sei lá. E a gente encontra os meninos no rolê, eles se encontram, né, os meninos da Restart, assim. E é tipo, e aí? A gente sai pra beber, sai pra curtir. Ah, nem dia que tu vai atrás do teu boy. Hã? Nem dia que tu vai atrás dele nesses encontros, na... Não, eu tô dizendo assim. Deixa ele sozinho. Não, nem... Oh, caralho. Pô, o contrário dos meninos, né? E a Ana indo lá, a única namorada lá, enchendo o saco do garoto. É bem isso, realmente eu faço isso. Mas a gente sai de rolê e, tipo, de repente é isso, tá lá com os meninos, tem amigos em comum, enfim. Mas Restart, é isso, gente. Saudades Restart. Saudades Restart. Comeback Restart. Vamos pra próxima? Vamos. Faz, Blu. Eu faço, deixa que eu faço, hein. Se deixou levar durante o jantar e precisou fazer o número 2 pra ir no date. Não entendi o começo, se deixou levar... Como assim? Se deixou levar, tipo, durante o jantar, entendeu? Ah, soltou um pum durante o jantar ou foi cagar? Ou, tipo, pediu licença e foi cagar. Se escorreu um corrimento, se escorreu um pouco, sabe? Ah, não. Foi dar uma recargalhada. Saiu sem querer, entendeu? Assim. Olha, nunca aconteceu. Vou responder, nunca lembro. Não, comigo também não, gente. Cagar no date? Já cagou no date? Não, já fui no banheiro. É, já fui no banheiro. Mas na calça, assim, tipo, vazou, não. Dá aquela vazadinha, não. Dá uma vazadinha, assim, de leve. Tipo, assim, já rolou de sentir aquela cólica, de, hum, preciso ir no banheiro. Mas agora dá aquela seguradinha. Mas não, de... Ah, mas agora, com o Pedro, você vaza sem querer, tipo, tranquilo, né? Gente, a gente nem peida... Você peida na frente da Azul? Não, eu tenho que fugir, mas agora eu tô tomando muito whey protein, aí, às vezes, acaba... Ai, gente, pelo amor de Deus, gente. Mas aí, você é peidar. Hã? Tem que peidar, gente. Mas eu tenho que fazer um barulho junto. Tipo, eu passo o quadro na mesa rápido, tipo, o Pedro, passo o quadro. Não, eu e o Pedro, a gente não gosta de sentir peidos, assim. Arroto, eu arroto muito, tá? Ele fica porra, nena. Você arrota muito na frente? Arroto, arroto. Gente, mas... Não, mas você não peida na frente dele, porque você não peida muito. Porque se você peidasse muito, você ia arrotar. E o peido dela é assim, ó. Não, aí... É o gás que precisa sair de alguma forma. Não, gente, os silenciosos são os mais pedidos. Mas não precisa sentir o cheiro, gente. Mas você tem que ter liberdade de peidar na frente do seu parceiro. Não, assim, de repente, ele solta uma puta, nena. Aí ele, nossa, nena. Aí a gente vai dar aquela... Tipo, ontem eu tava com a minha mãe, e falei, como é bom, né, poder peidar com uma pessoa no quarto. Como o Pedro, não. Você não peida com ele? Não, amiga. Gente, mas vocês estão uns anos. Mas eu perguntei de escorrer, eu nem falei de peido. Eu falei de escorrer. Ah, escorreu, então. É. Escorreu. Já escorreu? Gente, mas você tá com... Por que a gente tá falando de peido? Frouxo. Não, por que é? Só um pouquinho, entendeu? Culpa da blogueirinha. É fazer o número dois no date. Não, é porque date eles não vão falar, né? Mas são casados os dois. Então, por que você também? Gente, eu sou a única solteira na mesa. Ai, que dificuldade. Que solteiro passa no mundo, gente. A única solteira? A blogueirinha não tá solteira? Não, tô namorando. Quem? Quem? Namorado dela. É famosíssimo. Posso falar o nome? Ah, vai falar aqui? Aqui, agora? Caio do BBB. O Caio? É. Conta pra ninguém, tá? Ele não era casado? A blogueirinha só fala de homem casado, gente. Pelo amor de Deus. Ela é muito praticante de adultério. Ele é casado, Caio? Ele era. Ele era. Não fica falando assim, não, tá? Limpim, vamos pra próxima? Vamos pra próxima. Próxima. Nossa, aí rendeu, hein? Alguma vez encontrou uma celebridade bem linda, mas que era fedida. City Nomes. Nossa! O City Nomes me quebrou. Eu vou ter que comer um negócio aqui. Porque já... Mas já encontrou. Já. Aqui no Rock in Rio? Aqui, né? Já também. Eita. Mas não tanto quanto o último Rock in Rio. 2019. Que foi quase, eu ofereci um desodinho, assim. Que é um, mas... É mais quente, né? Mas depois... Não vou falar mais. Tem uma coisa que me mata, é curiosidade. Ai, será que sou... É ácida, é uma delícia. Não, eu sou cheirosa. Não, eu tenho certeza que eu sou cheirosa, mas foi lá, né? Eu sou chata. E engole? Não, é chiclete. Não, é chicole. Gruda, não pode. Minha mãe falava quando era mais novinha. Não gruda no estômago. Eu tinha morrido de medo. Lá no médico. E um dia eu tinha engolido e falei que não engolido pra minha mãe. Porque acham que eu ia empacotar. Horror. Que horror, e você? Não, amiga, não, sabia? Nunca encontrou ninguém fedido? Famoso, assim, não. Seguidor, por exemplo. Coisa assim. Não, mas nem um famoso fedido? Sabe, você tá, tipo, assim, no povo, a galera, pista, etc. Sim, mas... Você nunca encontrou famoso fedido? Fedido, amiga, não. Come chiclete, né? Nada que me lembre, assim. Não sei, não, hein? Então tem que citar nome. Sabe que eu também não me lembro. Quando eu tô em público, assim. Famoso, tá? Pra mim, né? Famoso, sim. Meia boca que a Ana conhece, não. Famoso mesmo. Não lembro. Não, que a Ana conhece um pessoal. Quem? Não, assim, sabe? Que pra ela já é famoso. Pra mim, não. Quem? Tipo, a Luísa Sonza pra você é famosa? Ah. Pra mim, não. E ela é Luísa? Não! A inversão, a inversão. Blogueirinha diz, Luísa Sonza. É fedida. Não, gente. Não acho a Luísa Sonza famosa, assim. Eu não acho a Luísa Sonza famosa. Você acha a Luísa Sonza famosa? Eu odeio essa palavra. Famosa? Famosa? Não, desculpa, gente. Chiclete. Vem a pimentinha aí. Se for famosa, porque você não é famosa. Por isso que você odeia, né? Nossa, eu peguei um roxo. Essa engasgada dela foi a resposta, eu acho. Você sentiu? Eu senti. Eu senti, Blogueirinha. Peguei um roxo, peguei um roxo.